E quando cai a noite, achei lá e no luar E o que ele é, mas querém, está no teu lugar Sinto mais força quando estou contigo a ver a lua Vivo na sua mente, mas eu quero me apagar E quando cai a noite, achei lá e no luar E o que ele é, mas querém, está no teu lugar Sinto mais força quando estou contigo a ver a lua Vivo na sua mente, mas eu quero me apagar E ele é, quero me fotografar E quando cai a noite, a chuva do luar E quando penso nela, quero me apegar O beiro das estelas, bote quero o lefão E sinto sua falta, não quero assumir Olhando pros teus olhos, não consigo agir E quero te perder, não consigo assumir Não dá pra assumir E quando cai a noite, acho ele no ar E o que ele é mais querido, é estar no teu lugar Sinto mais força quando estou contigo a ver a lua Vivo na sua mente, mas eu quero o meu lugar Eu quero estar contigo, mesmo que o mundo da volta Teu brilho natural, caminho feito em linhas sortas E agora já percebo que sou noima e nada importa Falando mal de nós, o nosso Deus abriu as portas E hoje vivo muito triste, só pelo passado Olhando nos meus olhos, dor não é o que queremos Queremos sempre mais, mas nem sequer o que nós temos Eu sei que nós temos orgulho, aceite a vida pra põe-nos Farei que tenhamos futuro, mas vê que teremos amor só pra nós Vem pra nós, vem pra nós E quando cai a noite, acho ele no ar E o que ele é mais querido, é estar no teu lugar Sinto mais força quando estou contigo a ver a lua Vivo na sua mente, mas eu quero me apegar E quando cai a noite, acho ele no ar E o que ele é mais querido, é estar no teu lugar Sinto mais força quando estou contigo a ver a lua Vivo na sua mente, mas eu quero me apegar Vivo na sua mente, mas eu quero me apegar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma